Senhoras e senhores, hoje temos uma participação especial de um espectador oculto, porque é uma pessoa que é tímida e não quer aparecer aqui na câmera. Mas você será essencial nessa mágica, porque nela eu preciso que a pessoa pense em uma carta. E se fosse pra que eu mesmo pensasse nessa carta, não ia fazer muito sentido, não ia ser justo, certo? Então, como que vai funcionar? Você quer misturar o baralho antes? Você quer que eu misture? Tá, então você quer que eu misture assim? Quer que eu misture dessa maneira aqui? Que maneira você prefere que eu misture? Quer que eu faça cortes? Tanto faz? Tá, então eu vou dar uma misturada aqui assim, posso dar alguns cortes também, vou jogar aqui assim de forma aleatória na mesa pra provar que tá realmente misturado o baralho. E como que vai funcionar? Eu vou mostrar as cartas pra você e eu quero que você simplesmente pense em uma. Apenas pense na carta, não me fala, não me dá dica de qual que é, nem da posição dela, certo? Então vamos lá, vou até virar o rosto pra não roubar. Vou passar as cartas aqui assim e eu quero simplesmente que você pense em uma delas. Já conseguiu pensar em uma ou quer que continue passando? Já pensou em uma? Legal. Então, essa carta, eu quero que você fique apenas com ela em mente, porque, como eu disse, é uma mágica que existe de uma carta pensada. E o legal é que essa mágica é simplesmente impossível. Por quê? Porque, geralmente, nas mágicas a gente pede pro espectador pegar a carta, aí a pessoa memoriza a carta e tudo, e depois a gente perde no baralho. Mas a gente poderia fazer algum tipo de controle ou a gente poderia ver a carta de alguma maneira. Só que dessa vez a mágica é realmente impossível, porque você tá pensando na carta. Tá pensando, né? Então, legal. Eu acabei de misturar as cartas, mas eu quero que você tente ver a sua carta. Você consegue ver as cartas daí? Consegue? Então eu vou passar as cartas aqui assim e eu quero que você simplesmente veja mais ou menos a posição da sua carta aqui no meio do baralho, tá? Então, vou passar as cartas aqui assim e eu quero que você me diga se você já conseguiu ver a sua carta aqui no meio. Já conseguiu ver? Tá, legal. Então, pensa na posição da sua carta. Eu vou tentar encontrar ela apenas lendo a sua mente. Acho que está mais ou menos por aqui. Ou melhor, vou fazer diferente. Vou dar uma misturada. Encontrar a posição talvez seja um pouco complicado, então eu vou tentar descobrir qual que é a sua carta. Então pensa no naipe e agora pensa no valor da carta. Isso. Legal. Então, vamos lá tentar encontrar a sua carta. Pode ser essa. Não. Não. Já sei. Pela primeira vez eu quero que você me diga qual carta você está pensando. Uma carta que você em momento algum me deu dicas de qual que era, não tocou na carta nem nada do tipo. Você apenas viu a carta e está pensando nela. E a gente misturou o baralho o tempo inteiro aqui. Eu perguntei se você queria misturar, mas você não quis. Mas, pela primeira vez, me fala qual carta você está pensando. Dama de ouros. Legal. E exatamente aqui onde eu parei se encontra exatamente a dama de ouros. A carta pensada. Fala pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, antes de irmos para o tutorial de hoje, eu gostaria de anunciar que eu abrirei novas 100 vagas para o meu curso de cartomagia. Em dezembro do ano passado, eu lancei um curso para 100 pessoas. Apenas 100 pessoas. Por quê? Porque quem entra no curso tem acesso ao meu número. Ao meu número pessoal para tirar dúvidas ou simplesmente conversar comigo. Então, eu estava esperando essas pessoas concluírem o curso. Ou pelo menos 90% dessas pessoas concluírem o curso. Para abrir novas vagas para conseguir responder todo mundo sem deixar muita gente no vago. Porque se for muita gente ao mesmo tempo entrando no curso, eu não vou conseguir responder todo mundo. Então, agora que essa galera já conseguiu concluir o curso, eu abrirei novas 100 vagas. Mas, de forma resumida, para aqueles que não saibam ou para os novos inscritos que não conseguiu acompanhar esse lançamento do curso. É um curso de cartomagia onde tem 40 aulas. Por enquanto, aqui ó, novidade para quem já é integrante do curso. Eu irei adicionar novas 20 aulas. Então, fiquem atentos que logo em breve terão 20 aulas novas para vocês assistirem, certo? Então, o curso não acabou com 40 aulas. Eu vou adicionar mais 20. Continuem acompanhando. Então, é um curso de cartomagia que contém 60 aulas, mais de 20 horas de duração. Então, se vocês forem maratonar todas as aulas do curso, vocês vão ficar quase um dia inteiro na frente do seu celular ou na frente do seu computador. Porque é muita, mas muita coisa. E no curso, eu ensino muito, mas muito mais de 60 mágicas. É muita coisa mesmo, de verdade. Se você que está assistindo já é integrante aqui do curso, comente aqui embaixo. Faz um comentário para a galera saber se o curso é legal e se vale a pena mesmo. Porque tem gente que tem receio de comprar cursos de mágica. Então, se você que está assistindo esse vídeo já faz parte do curso, dê o seu comentário, dê o seu feedback sobre ele para a galera saber se vale a pena ou não. E para me dar uma força também. E nesse curso, eu só ensino mágicas profissionais. Mágicas que vocês não vão encontrar no YouTube. Porque são mágicas que eu aprendi em livros que eu li, livros de cartomagia, vendo DVDs de mágica, indo em workshops, eventos de mágica. Que só estando lá presencialmente, vocês iriam aprender. Então, são mágicas que vocês não encontram aqui no YouTube, porque não podem ensinar aqui no YouTube. São mágicas de alto nível, de verdade, de verdade mesmo. Então, se vocês querem aprender mágicas de alto nível, mágicas profissionais, mágicas que vocês nunca sonhariam em aprender apenas em vídeos aqui no YouTube. Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o link para vocês fazerem parte desse curso. E entrando nele, vocês têm acesso ao meu número pessoal, caso vocês queiram tirar dúvida ou simplesmente trocar uma ideia. E aproveitem, pois eu só irei liberar mais 100 vagas. Depois disso, eu acho que eu não vou abrir mais. E o valor do curso irá duplicar. Então, eu vou deixar bem mais caro. Tá uma promoção aí agora. Então, se eu fosse vocês, caso vocês queiram aprender mágica de verdade, que entrem agora, porque depois vai ficar bem mais caro. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, a única coisa que você precisa ter é um baralho. E você não precisa fazer nenhum preparo nele, nem nada do tipo. E o baralho também não precisa estar completo. Isso é bem legal também. Essa mágica eu aprendi em um canal gringo de um mágico muito famoso lá fora. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo original de onde eu aprendi essa mágica. Mas vamos lá, sem mais enrolação, como que eu reexecutei essa mágica. Bom, no começo, você pode dar o baralho para o seu espectador misturar. Porque como não tem preparo, o espectador pode realmente misturar a carta, que não vai fazer diferença nenhuma. Depois de misturado, você vai pegar o baralho e vai falar para ele como que a mágica vai funcionar. Você vai falar que você quer que ele pense em uma carta. Então, você vai passar carta por carta e você quer que ele simplesmente pense em uma delas, certo? E o que você vai fazer? Você vai passar até a sexta carta do baralho, para fazer com que o seu espectador pense em uma das seis primeiras cartas do baralho. Então, você vai simplesmente fazer isso. Um, dois... Você não vai contar em voz alta, você conta na mente, tá? Você vai passar as cartas aqui assim. Passei seis cartas. Quando eu chego na sexta carta, eu pergunto, você já conseguiu ver alguma carta ou quer que continue passando? Se ela falar que quer que continue passando, você pega essas seis cartas, passa para a base e conta seis cartas novamente. E aí, você vai fazer isso até ela pensar em uma carta, tá? Então, de acordo com a resposta do seu espectador, você vai agir de uma maneira diferente. Se ele falar que quer que continue passando, você passa seis cartas que você está segurando para a base do baralho e continue passando, certo? Até seis de novo. Quando ele já tiver visto uma carta, quando ele já tiver pensado em uma, você vai fazer uma outra movimentação. E que movimentação é essa? Digamos que o espectador pensou na terceira carta do baralho. Então, ó, um, dois, digamos que ele pensou nessa carta aqui. Por questões de didático, eu vou deixar a carta invertida, que aí a gente não precisa memorizar nem nada. A gente sabe que a carta invertida é a carta que o espectador supostamente estaria pensando, certo? Então, ó, três, quatro, cinco, seis. Passei. Quando eu chegar na sexta carta, eu pergunto, você já viu uma carta que está pensando em uma ou quer que continue pensando? Se ela falar que já viu, o que você vai fazer? Você vai devolver essas seis cartas para o topo do baralho, mas você vai fazer um break nas três primeiras cartas do topo do baralho. Então, prestem atenção, ó, aqui tem seis cartas. Eu devolvo três cartas para o topo do baralho e faço um break nas três primeiras cartas. Por quê? Porque eu preciso transferir essas três cartas do topo para a base. Ou seja, você mostrou seis cartas para o espectador e perguntou se ele já está pensando em uma daquelas seis cartas. Você, depois de ter mostrado essas seis cartas, você vai fazer um break nas três primeiras cartas do topo do baralho e vai passar essas três cartas que estão no break para a base do baralho. E como que eu faço isso? Eu estou com um break, eu transfiro esse break para a minha outra mão, eu seguro o baralho dessa maneira e fazendo um double undercut, eu pego os blocos que estão em cima desse break e passo para o topo do baralho. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você mostrou seis cartas para o seu espectador. Três delas estarão no topo do baralho, que no caso são as três últimas cartas das seis cartas que você mostrou e as três primeiras cartas que você mostrou para o seu espectador estará aqui na base, porque você acabou de fazer o controle. Certo? Então, bem simples. Depois de feito isso, o que eu geralmente faço? Eu misturo o baralho para dar uma noção de caos, para que a pessoa não consiga acompanhar a movimentação das cartas aqui no baralho e para deixar a mágica mais difícil, porque ela está pensando em uma carta e agora nem ela sabe a posição dela aqui no baralho. E como que eu faço isso? Eu geralmente faço um riffle shuffle, mas eu faço um riffle shuffle prestando atenção da maneira que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu preciso manter as três cartas em cima e aquelas três cartas aqui embaixo. Então, o riffle shuffle que eu faço é mantendo essas três cartas embaixo. Então, eu sei que as três cartas que estão na base estão nesse monte aqui. Eu começo misturando por ele, ó. Um, dois, três. Quando eu vejo que já passou três cartas, eu começo a misturar com o outro monte. E depois eu finalizo com esse monte aqui, que eu sei que tem as três cartas no topo dele. Então, aqui, ó, finalizo com esse monte. Fazendo isso, eu mantenho aquelas três cartas no topo do baralho e as três cartas na base do baralho. E depois de feito isso, você precisa transferir uma carta aleatória do meio do baralho para a base do baralho. Ou seja, você só precisa pegar uma carta do meio e colocar embaixo. Mas, como que você faz isso de uma maneira sutil? Utilizando o discurso da mágica. Que discurso eu faço para fazer essa transferência, para fazer essa adição de carta na base do baralho? Eu falo, bom, e essa mágica é impossível porque você está pensando em uma carta. Geralmente, eu peço para que você pegue uma carta e você memoriza a carta e depois a gente perde no baralho. Viram o que eu acabei de fazer? Eu peguei uma carta do meio do baralho e coloquei embaixo, utilizando o discurso da mágica. Então, isso acaba passando batido. Seu espectador nem presta atenção no que você acabou de fazer. Ele acha que você está simplesmente explicando como que era a mágica antes. Então, pronto. Fiz o controle. Tem três cartas em cima, três cartas embaixo. Peguei uma carta do meio do baralho e coloquei embaixo. Então, agora, na teoria, tem uma carta embaixo das três cartas que estavam na base. Parece confuso, mas depois de um tempo de treino, você acaba fazendo isso daqui de forma automática. E a mágica já está praticamente no final. Agora, o que você vai fazer? Você precisa saber se a carta que o seu espectador está pensando é uma das três cartas que estão na base ou se a carta que ele está pensando é uma das três cartas que estão aqui no topo. Então, como que você faz para descobrir a posição da carta dele? Se é uma das três cartas da base ou se é uma das três cartas do topo? Utilizando novamente do discurso. Então, o que eu falo no discurso? Eu falo, bom, mas agora eu quero que você veja mais uma vez a sua carta aqui no meio do baralho para você ter uma memória fresca de como que ela é. Ou então, para saber a posição dela aqui no meio do baralho. Então, eu vou passar as cartas aqui assim e eu quero que você me diga se você já conseguiu ver a sua carta. E eu passo o baralho até a metade. Por quê? Porque eu sei que a carta do espectador é uma das três cartas da base ou uma das três cartas do topo. Se eu chegar até a metade do baralho e perguntar se ele já viu a carta dele e ele falar que não, então eu sei que a carta do espectador é uma das três cartas do topo do baralho. E aí você descarta as cartas da base. Mas se você chegar até a metade do baralho e perguntar se ele já viu ele falar que sim, você sabe que a carta do espectador é uma das três cartas da base do baralho. Então, é bem simples. É uma sutileza muito boa que você descobre uma informação essencial para que a mágica aconteça. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, você precisa fazer um outro movimento. Que movimento é esse? Você vai passar as cartas aqui assim, com o rosto virado, né? Para não ver as cartas nem nada do tipo, para não ter nenhum tipo de dica. E aí você vai contar sete cartas e vai fazer um break nessas sete cartas. Por quê? Porque se a carta que o seu espectador está pensando for uma das três cartas da base do baralho, uma das quatro cartas, né? Porque a gente colocou uma carta lá embaixo depois, você precisa transferir essas cartas para o topo do baralho novamente. Então você vai fazer um break sem saber se a carta do espectador está ali ou não. Como você sabe que a probabilidade do seu espectador estar pensando em uma das três primeiras cartas da base do baralho, você começa a passar devagarzinho, ao invés de passar assim rápido. Porque se você passar muito rápido, o seu espectador não vai ver a carta. E aí ele não vai ver porque você passou muito rápido e não porque ela não está ali na base. Então, para não correr esse risco, passa devagar. E ao mesmo tempo que você passa, você conta sete cartas. Então você faz isso aqui, ó. Um, dois, três, contando na mente. Não conta em mais alto aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Cheguei nas sete primeiras cartas da base do baralho, eu seguro com o dedo indicador para não perder essa posição e passo o baralho até a metade, mantendo a mesma velocidade. Não passo rápido para não ser muito descarado que você sabe alguma coisa, tá? Aqui, ó. Cheguei até a metade do baralho e eu pergunto. Você já conseguiu ver a sua carta? Se ele falar que sim, você vai juntar as cartas e vai fazer um break nas sete cartas da base do baralho. E vai fazer exatamente o mesmo movimento que você fez anteriormente. Vai transferir o break para outra mão e vai passar todas as cartas que estão embaixo desse break para o topo do baralho. Que agora não é o topo, né? É a base porque as cartas estão viradas face para cima. Mas caso, quando você mostrar as cartas para o seu espectador e perguntar se ele conseguiu ver a carta dele e ele falar que não, então você sabe que a carta dele é uma das três cartas que estão no topo do baralho. Então o que você vai fazer? Você continua passando até com que ele encontre a carta e aí você confirma se é uma das cartas do topo mesmo. Aí você pergunta, conseguiu ver? Ele vai falar que sim. Aí você junta as cartas novamente e vai passar quatro cartas para o topo do baralho. E como que você faz isso? Fazendo de conta que está misturando. Então você divide o baralho mais ou menos no meio, mais ou menos assim, e conta. Um, dois, três, quatro. E depois passa esse bloco novamente para a base do baralho. E depois, para não ficar um movimento meio estranho, você faz algumas embaralhadas falsas. Certo? Só para fazer de conta que você estava realmente misturando. Fazendo isso, agora a carta do seu espectador não é mais uma das três cartas que estavam no topo do baralho. E sim, agora ela está na quinta, na sexta e na sétima posição. Porque agora tem quatro cartas em cima dela. Aí você fala, tá, mas por que eu preciso colocar essas quatro cartas ali em cima se eu sei que é uma das três cartas do topo? Para que o seu espectador perca a noção da posição da carta no baralho. Para que ele não saiba que é uma das três cartas do topo. Certo? Para que ele realmente não saiba onde que está a carta dele no baralho. Mas vamos seguir o exemplo que a carta que o espectador está pensando é uma das três cartas da base aqui do baralho. Então como que ia funcionar? Eu ia passar as cartas aqui assim. Ia pedir para que ele visse as cartas e perguntaria. Bom, você conseguiu ver a sua carta já aqui no meio? Digamos que ela falou que sim. Você vai simplesmente juntar as cartas, vai fazer um break nas sete cartas que você contou na base do baralho. E vai fazer aquela transferência novamente, que eu já ensinei para vocês. Certo? Depois de feito isso, a mágica já está praticamente finalizada. Porque a carta que o seu espectador está pensando pode estar ou na quarta posição, na quinta ou na sexta posição. Então tem três possibilidades. Ou o seu espectador pensou na carta que agora está na quarta posição, ou na carta que está na quinta posição, ou na carta que está na sexta posição. Aí você fala, tá, mas como que eu vou descobrir qual que é a carta? Você não precisa descobrir. O que você vai fazer? Você vai fazer de conta que vai encontrar a carta passando uma por uma e vai contar aqui, ó. Um, dois, três. Chegando na quarta carta, você olha para ela, eu estou vendo que é um dois, eu memorizo que é um dois e faço um break nela, aqui ó. Dois. Eu vejo a segunda carta e memorizo também, é um cinco. E coloco em cima do break. Ou seja, agora eu sei que aqui embaixo do meu dedo tem um dois e em cima tem um cinco. E chegando aqui, eu simplesmente paro. Eu paro de passar as cartas. Por quê? Porque ou o espectador pensou nessa carta, ou ele pensou nessa carta, ou ele pensou nessa carta aqui. E dependendo da resposta do seu espectador, você vai agir de uma maneira diferente. Porque agora você vai falar, bom, eu acho que é aqui. Pela primeira vez eu quero que você me fale qual carta você está pensando. Se ele falar que é um dois, eu sei que o dois está embaixo do meu dedo. Então é só eu virar um double lift. Então é só eu virar essas duas cartas aqui, fazendo de conta que é uma carta só. Se ele falar que foi um cinco, você solta o break e vira a carta de cima. Porque você sabe que em cima do dois tinha um cinco. Mas se ele falar que é uma carta que não foi um dois, nem um cinco, você sabe que é a carta que está ali no bloco. Porque supostamente você não saberia qual que é a carta, né? Porque a carta estaria virada face pra baixo. Então, se ele falar que não foi um dois, e nem que foi um cinco, que foi as duas cartas que você viu, que estava na quarta e na quinta posição. Obviamente a carta que ele está pensando é a carta que está no bloco da mesa. Então é só você virar a carta e finalizar a mágica. Então, não importa qual carta ele pensou que você vai conseguir ter uma saída pra realizar o efeito. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem fazer parte do meu curso, enquanto o valor dele ainda está baixo, porque como eu disse, eu vou duplicar o valor dele. Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição. E caso vocês queiram comprar um baralho novo, acessem o segundo link aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Muito obrigado de coração por termos atingido a meta de 50 mil inscritos. A meta é até o final do ano conseguirmos duplicar essa meta. Saímos de 50 mil pra 100 mil. Não sei se a gente consegue, mas vamos tentar. E é isso aí. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que me acompanham. E até o próximo vídeo.